O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e você precisa se destacar. Na loja do TecEnfim, você encontra slides prontos e animados que vão te diferenciar. Links na descrição. Aqui é o Dr. TecEnfim e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar esse slide aqui para você que é da área de saúde. Tudo de forma simples, rápida e didática. Você vai sair de uma apresentação para uma apresentação que faz bater o coração mais forte. Tudo isso onde? No Powerpoint. Se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui do canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e assiste aos outros vídeos aqui do canal. No TecEnfim tem muito conteúdo para quem quer criar apresentações de qualidade. Vamos começar inserindo aqui esse primeiro retângulo. Coloca ele de qualquer jeito, vem em formato de forma, contorno de forma, remove o seu contorno e aqui no tamanho, vamos colocar 10,75 em cima e 3,48 em baixo. Vamos trazer aqui para o centro do nosso slide, dessa forma e apertar Ctrl D. Vamos rotacionar esse novo retângulo, posicionar bem aqui no centro do slide, dessa forma aqui e aqui na medida vamos alterar para 10,83 em cima e 3,38 em baixo. Agora, vamos clicar fora e aqui na página inicial, vamos selecionar esse antepenúltimo retângulo aqui. Retângulo, o único canto arredondado. Clica nele, arrasta dessa forma que eu estou fazendo aqui, de cima para baixo. Pega esse círculo amarelo e traz ele para a esquerda para arredondarmos mais essa parte aqui da direita. Vamos remover o seu contorno. O próximo passo é pintar com esse laranja aqui, só para tirarmos a medida do nosso sinal de mais. Vamos posicionar bem aqui, nessa parte. Vamos ajustar a parte lateral direita até que coincida aqui com o sinal de mais e descer a altura até aqui. Esse é o tamanho ideal da nossa forma. Agora, vamos clicar nela. Aqui em girar, você vai colocar girar 90 graus para a direita, girar de novo e inverter verticalmente. Pronto, já temos a estrutura do nosso primeiro tópico. Você vai posicioná-lo aqui. Agora, o que vamos fazer é adicionar um retângulo. Vamos colocar de qualquer jeito aqui no slide. Vamos remover o seu contorno. Colocar a cor preta e trazer para essa porção aqui do nosso retângulo. Aqui não tem medida. Você pode colocar somente nessa região daqui. Com 3,48 de altura e 1,93 de largura. Com ele ainda selecionado, vamos clicar nessa seta, preenchimento e vamos colocar aqui em transparência 90%. Pode fechar. E agora, eu vou trazer as caixas de texto aqui para o nosso primeiro tópico. Pronto. Eu acabei de trazer aqui as caixas de texto do nosso primeiro tópico. Você vai colocar para esse número, Montserrat, tamanho 44, negrito. Não precisa colocar centralizado. E a cor você coloca esse penúltimo preto. Aqui ao lado, você vai utilizar no texto a fonte TW100MT, tamanho 16. Não coloca negrito. Não precisa estar centralizado. E a cor também será o penúltimo preto. Não se incomode aqui com essa cor laranja, porque daqui a pouco vamos trocar tudo. Agora, o nosso próximo passo já é inserir a animação aqui do nosso primeiro tópico. Eu sei que você pode estar achando estranho isso, porque geralmente eu sempre monto toda a estrutura para depois animar. Só que essa é uma forma de criar as animações de forma acelerada. Então, vamos prosseguir. Clica aqui no retângulo transparente. Segura CTRL, clica na estrutura do primeiro tópico. Aqui na página inicial, em Organizar, Agrupar. Pronto. Clica aqui. Vamos em Animações, Painel de Animação. E vamos colocar para esse tópico, Apagar. Só que eu quero que ele apague da esquerda para a direita. Vamos colocar Após o anterior. Vamos selecionar toda a estrutura aqui do nosso primeiro tópico. Perceba que as animações já foram copiadas. E apertar CTRL, D para criar o nosso segundo tópico. CTRL, D de Dado. Vamos ajustá-lo aqui, bem nessa porção. Caso você encontre alguma restrição do PowerPoint em colocar no lugar onde você quer, é só segurar a tecla Alt. Segura em Alt, que você vai conseguir colocar bem onde você deseja. Aqui por exemplo, clica fora e você pode perceber que já temos o segundo tópico com todas as suas animações. Vamos selecioná-lo novamente. Apertar CTRL, D de Dado. Trazer aqui para baixo. Só que dessa vez, vamos rotacionar dessa forma aqui. Vamos ajustar. Pode relaxar que daqui a pouco a gente arruma essas caixas de texto. Vou colocar aqui. Clica fora. Pega esse número. Rotaciona de volta para o lugar dele. Vamos colocar aqui em cima. E rotacionar essa caixa de texto também, encurtando o seu tamanho. Para não ficar esquisito assim, você pode selecionar todo o texto e colocar Centralizado. Pronto. Seleciona toda essa estrutura novamente. Aperta CTRL, D de Dado. Vamos colocar aqui embaixo. E como eu te falei, daqui a pouquinho a gente vai colorir todos esses tópicos. Certo? Vamos continuar. Seleciona todo esse tópico. Aperta CTRL, D de Dado. Traz aqui para o lado. E vamos rotacionar dessa forma. Vamos trazer do jeito que está aqui. Arrumando nessa porção do nosso sinal de mais. Agora clica no número. Rotaciona para o lugar que ele deve estar. Coloca ele aqui. Vamos rotacionar a caixa de texto também. Ajustando a sua largura. Dessa forma aqui. Agora selecione toda essa estrutura aqui. Aperta CTRL, D. Traz aqui para cima. Ajustando com a tecla Alt pressionada. Dessa forma. Mais uma vez. Vamos apertar CTRL, D de Dado. Trazer aqui para cima. Vamos rotacionar toda essa estrutura. Vamos ajeitar aqui nessa porção do slide. Clica fora. Clica no número. Ajeita aqui a rotação do número. Vamos colocá-lo aqui no lugar dele. Rotaciona a caixa de texto. E vamos encurtar para ajustar. Vamos colocar aqui. E o último passo aqui é selecionar penúltimo tópico. CTRL, D. E ajustar aqui em cima. Perceba aqui na direita. Que já trouxemos todas as animações para todos esses tópicos. O próximo passo é a gente apagar o sinal de mais. Apaga esse retângulo. Apaga esse retângulo. Eu vou trazer aqui as últimas caixas de texto que estão faltando. Porque elas ficam no lugar de onde estava o sinal de mais. Aqui nesse slide eu utilizei uma estrutura para colocar o título no centro do slide. Eu vou colocar linkado no card aqui em cima. Um outro vídeo aqui do canal que eu também utilizo essa mesma estratégia. Aqui para o título, até que enfim. Eu utilizei a fonte Impact, sem negrito. Tamanho 32, centralizado. E a cor foi esse preto mais escuro. Aqui embaixo eu coloquei uma linha comum, sem problema, e coloquei a cor preta. Aqui em Tecfim, eu esqueci de dizer, vem aqui na página inicial. Eu coloquei o afastamento muito afastado. Aqui para a área da saúde, eu utilizei Montserrat tamanho 28, negrito, centralizado. Também coloquei o preto daqui de cima para a cor. E aqui no afastamento eu coloquei normal. Agora vamos animar toda essa estrutura aqui central das caixas de texto. Clica aqui em Tecfim. Vamos voltar em Animações, Adicionar animação, Zoom. Queremos que esse zoom venha para a primeira posição. Porque o slide vai começar com essa caixa de texto. E queremos aqui que o zoom comece após o anterior. Dessa forma o slide já vai começar tendo animação. Clica em Tecfim. Pincel de animação. Clica na área da saúde. Vamos trazer a área da saúde para a segunda posição. Colocando com o anterior. Só que com um atraso de 0,10. Agora por fim, clica aqui na linha. Dividir. Só que eu quero que ela divida de dentro para fora. Vamos trazer essa última animação aqui para a terceira posição das nossas animações. E colocar após o anterior. Pronto. Agora o que está faltando é tirar esse laranja horrível. E colocar as nossas cores tão bonitas aqui nesse slide. Para isso, vou fechar aqui o painel de animação. Vamos selecionar essa paleta de cores. Você só precisa apertar essas teclas. Shift e bandeira do Windows S. Seleciona aqui a paleta de cores que você está vendo no vídeo aqui do YouTube. Volta no slide que você está montando junto comigo. Ctrl V. Pronto. Reduz o tamanho da paleta de cores. Traz aqui para cima. E clica no primeiro tópico. Clica mais uma vez para selecionar a forma de trás. Formato de forma. Preenchimento de forma. Conta gotas. Clica no vermelho. Vem no segundo. Clica de novo. Preenchimento de forma. Contorno de forma no laranja. Clica no de baixo duas vezes. Preenchimento. Conta gotas no amarelo. Vamos fazer a mesma coisa com esse daqui de baixo. Colocando a cor verde. Clica uma. Clica duas. Preenchimento. Vamos descer aqui para o azul. E seguir essa mesma ordem para os últimos tópicos. Vamos aqui para o nosso penúltimo tópico. Colocando esse azul mais escuro. Tendendo ao roxo. Não sei. Comenta aqui embaixo que cor você está enxergando aqui para esse tópico. E para o último vamos em conta gotas e selecionar o rosa. Pode apagar a peleta de cores. E agora vamos alterar a numeração. Vou colocar 02 para o segundo, 03 para o terceiro e assim por diante. Vai fazendo aí no seu que eu estou fazendo aqui no meu também. Pronto. Eu acabei aqui de arrumar a numeração de cada um dos nossos tópicos. E voltando aqui em animações, painel de animação. Perceba que temos as animações acontecendo de forma corrida. Vamos dar uma olhada. E eu te prometi que eu ia te apresentar duas formas de apresentar esse slide. Uma delas é essa. Com tudo acontecendo de forma automática. E o que você pode fazer? Além dessa modalidade de apresentação automática. Você pode também animar controlando a sua própria apresentação. Clica aqui no primeiro tópico. Segura CTRL. Clica no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Com todos os oito tópicos selecionados. Perceba que as animações foram selecionadas também. Você pode vir em iniciar ao clicar com o mouse. Dessa forma aqui. Você vai começar a apresentação quando você tocar em algo. Cliquei com o mouse e surgiu o primeiro tópico. Você pode clicar no teclado, surge o segundo, o terceiro e assim por diante. Você também pode estar utilizando um passador de slides. Enfim. E é assim que se monta esse slide muito bonito. Que eu fiz especialmente para vocês que são da área de saúde. Caso você não seja da área da saúde, comenta aqui embaixo qual é a sua área. Que quem sabe eu não trago um próximo vídeo aí no futuro só para essa área. Como uma apresentação é composta de diversos slides. Eu recomendo que você continue montando a sua com os slides dessa playlist que eu estou colocando aqui em cima. Se você ainda não fez isso, se inscreve clicando aqui em inscreva-se. Aqui no canal é cheio de conteúdo que eu tenho certeza que vai diferenciar as suas apresentações. Te encontro no próximo vídeo.